Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, que é Jaysson Moraes. Pessoal, estou aqui na Farofa, né? Isso. Na Serra Catarinense. Urupema? Urupema. Urupema. Vamos dar uma prausa com o homem aqui. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Prazer em revê-lo. Prazer é todo meu. Como é que é o nome do senhor? Nereu Pereira Medeiros Neto. Nereu. E faz quanto tempo que o senhor vive aqui, seu Nereu? Já está fazendo aproximadamente nove anos já. Nove anos. Estou morando aqui. Conte um pouco como é que o senhor veio parar aqui. É assim, eu morava, eu morava, trabalhava de Capataz lá no Salto Caveiras. Trabalhava lá ali pro Sandro Sá, que até hoje é em memória, ele faleceu, né? Daí meu sogro morava aqui e eles não tinham carro, daí sofria muito, né? Assim quando precisava sair na cidade, pra lá e pra cá, daí foi o que nós resolvemos com a mulher vir de morar aqui pra atender deles, né? Que daí a gente tinha um carrinho já, daí viemos morar pra cá, daí faz nove anos que estamos morando pra cá, daí. Então essa aqui é uma propriedade muito antiga, né, senhor Nereu? Isso, muito antiga. Olha só, pessoal, aqui tá, aqui ó, pegou bem agora. É uma propriedade muito antiga, que já vem de geração da família, né? Geração da família já. Faz um... Eles, meu sogro morava aqui faz cinquenta e sete anos já, ele morou aqui. Daí agora faz três anos que ele foi embora pra Urupema, né? Faz cinco anos que a minha sogra faleceu. Faleceu, ela foi vítima de uma AVC, daí... Daí depois ficou só ele, nós mudamos ali pra casa, ali pra não deixar ele sozinho. Daí fiquemos com ele ali mais dois anos. Daí depois ele foi pra Urupema, daí, com a outra filha dele lá, daí, pra ele... Pra outra filha atender dele um pouco, daí. Daí nós fiquemos atendendo aqui do sítio, daí. Quanto que é a área de terra aqui? Aqui tem novecentos e setenta mil metros de terra. Uma área boa, né, hein? Uma área boa. É uma área boa, uma área boa. Só que eu tô vendo assim, ela é bastante mato, né? Bastante mato. Olha só, pessoal, bastante mato. É, nessa época aqui a gente até fica mais contente de ser bastante mato, que é a época do pinhão. Daí, por isso, tem bastante adalcálida e dá bastante pinhão, né? O que que o senhor chega a tirar? Quantos sacos de pinhão o senhor chega a tirar assim? Nós já chegamos a tirar aqui até trezentos sacos de pinhão já. Trezentos sacos. É. O ano passado deu pouco, daí depois, o ano retrasado, eu tirei duzentos. Depois, o ano passado, ele deu pouco em geral, né? Daí tiremos cento e sessenta sacos. Daí, esse ano, nós estamos esperando, temos a expectativa de tirar uns duzentos e cinquenta, mais ou menos. Duzentos e cinquenta. Do ano passado. Então, o senhor, boa parte da renda anual vem do pinhão. Vem do pinhão, vem do pinhão, assim. Daí eu lido, eu faço umas lavourinhas também, né? A gente tem lida com o gado, tem umas lavourinhas de trevo, tem umas lavourinhas que eu planto batatinha, feijão, milho. Mais pro gasto, assim, né? Mas nem o feijão, assim, eu planto pra vender. Daí eu vendo um pouquinho, sempre sobra um pouco pra vender. Tá melhor do que ser capataz na fazenda? Ah, sim, com certeza. Só o fato, assim, da gente poder ser autônomo, se mandar, né? Se determinar do próprio serviço. Se bem que eu não posso, porque já lá onde eu trabalhava, lá era muito bom. Lá eu era dono do meu nariz, como é o caso, né? Foi um patrão bom que o senhor teve. Foi um patrão bom, muito bom. Pois é, eu fiquei pensando, o senhor chegar a 250 sacos de pinhão, cada saco de pinhão dá 50 quilos. 50 quilos, é. O senhor vai tirar quantas toneladas de pinhão? Na verdade, esse ano, sem saco de pinhão, vem dar... Sem saco de pinhão dá 5 toneladas. 5 toneladas de pinhão. O senhor vai tirar 25 toneladas. 25 toneladas de pinhão. Subir nos pinheiros, como esse aqui. Subir nos pinheiros, como esse aí, é verdade. Subir nos pinheiros. Quem é que sobe? É tu? É eu mesmo. É eu mesmo que subo. Tenho uma espora, ponho uma espora no pé e me ataco no bicho. Qual a idade o senhor está? Estou com 41. Fiz agora em março. Está novão, né? Fiz no dia 8 de março agora. É de peixe, signo de peixe. É o mesmo signo meu. É. E ali, o bichinho passando ali, os marrequinhos. Ali, os marrequinhos. Que bichinho mais lindo. Ele vai alegrar um pouco o sítio aí. É verdade, é verdade. Pois é, o senhor é feliz aqui? Muito feliz. Pá, cara, imagina, imagina. Claro que é trabalhado, né? Quantos pinheiros o senhor sobe no ano, tem uma ideia? Num dia, sobe em quanto? Num dia aí eu já achei a base subir em 25 pinheiros. Que nem o ano passado, que não era muito pinhão. E daí isso aí tudo depende da safra, né? Do ano, né? Se for muito pinhão, às vezes daí tu sobe em menos pinhão. Que daí, ó, que nem um exemplo. Aquele pinheiro ali, ó. Esse pinheiro ali eu ainda não subia. Eu ia subir hoje. Mas daí hoje estava chovendo, não deu de subir. Esse ali, o ano passado, eu subi, deu 25 pinhas. Esse ano ele passa de 100. Ah, tá, entendi. Então, que nem esse ano, que é mais carregado, a gente já vai subir aí uns 12 por dia, mais ou menos. Ah, tá. O ano passado, que era menos as pinhas, chegava 25, 30 pinheiros, às vezes, no dia. Pinheiro, com quantas pinhas o senhor tira? Acima de quantas? Qual é o mínimo? Ah, eu enxerguei duas, três pinhas e eu estou subindo. Macho você. Duas, três pinhas. Eu sabia, eu subi muito em pinheiro. Isso. Até uma idade. Subi, com oito anos de idade, subi no primeiro. Ah, é? Sou bem da roça. E aí, deixa eu contar uma coisa pra você. Depois que eu tinha trinta e poucos anos lá no sítio, eu fui subir, me atontei, peguei medo. Não subi. Cara, eu não tinha. Eu subia em pinheiro, assim, eu ia falar uma coisa pra você. Mais alto que o mato. Sabe aquele pinheiro que o galho é mais alto que o mato? Exato. Então, pra tu ter uma ideia, assim, de espora e subir. Nossa, subir com espora, com... Qual é o jeito que tem de subir? Tem de subir de espora, tem de maneia, tem uns que sobem de escada, escada feita no pinheiro mesmo, né? A pique. A pique. A pique, subir, subir desse jeito aí. E a laço, né? A laço. Eu, na verdade, eu comecei a subir em pinheiro a laço. E quando nós morávamos, quando eu era mais pequeno, mais novo, eu morava com meu pai, daí lá no campo, lá os pinheiros são muito altos e a casca é muito grossa, né? Então, não dava de subir de espora, daí teria que ser de laço. A gente emendava dois laços, jogava nos galhos e se atracava daí. Forcerja bastante, né? Forcerja bastante. Sobe em 20 pinheiros no laço no dia daí, né? Ah, não sobe. Não sobe. Vai subir nos 10 daí. É, uns 10 pinheiros. É porque o braço não aguenta. Não, é. E daí, hoje, eu tenho a dificuldade para subir no laço, por causa que eu tenho a cravícula quebrada. Daí, então, eu subo ainda no laço, ainda, mas daí, assim, mais que uns 10 pinheiros, eu não consigo subir no dia. Daí, já começa a me doer a cravícula daí. É porque a espora, você vai, tipo, escalando, né? Escalando. Não forceja nada, né? Não forceja nada. Daí, você ajuda. Os pés, você ajuda, né? Se quiser dar um folhinhozinho nas alturas, você finca bem as esporas. Se abraça no pinheiro, fica paradinho ali, descansando um pouco ali. Você já subiu em pinheiro de quantos metros, Nereu? Ah, já subi. O ano passado, eu subi em um aqui, que até, inclusive, era assim, ó. Aqui, o mato, nós tirávamos a meia com o meu cunhado, né? Uhum. Daí, nós, faz dois anos, nós repartimos a sociedade. Então, daí, uma parte é dele, outra parte é minha. Então, quando eu vim pra cá, nós tirávamos a meia, esses mais altos. Ele, que já era mais acostumado aqui na região, ele que tirava. E daí, como nós repartimos, ano passado, eu tive que encarar esses mais altos. Daí, já subi em pinheiro de 15 metros, né? 15 metros pra chegar nos galhos, né? É alto. É alto. É alto. E por experiência própria, bate o vento, ele balança. Nossa. Assim, agora eu tô balançando com a câmera, ele balança, ele dá medinho. É verdade. Não adianta. O cara chega lá em cima com o fôlego réu acelerado. E você olha pra baixo, tudo pequeno, né? Meu Deus do céu. É, mas a graça de Deus, a gente sempre faz uma oração. Ah, você sempre faz uma oração pedindo a proteção. É que Deus te ajude aí. Cada dia que eu iniciei no serviço, antes de subir no pinheiro, eu faço uma oração ali. Pedindo a proteção e a benção de Deus, né? E não só pra mim, eu peço assim, por todos aqueles que estão na área, no serviço deles, né? Porque... Porque, claro que é um risco, é, mas a pessoa tomando os cuidados... Não, sim, se torna mais difícil, né? Inclusive, ano passado eu caí, eu escapei de dois pinheiros ano passado. Só que eu não tava que nem um pinheiro daquele ali, assim, eu tava mais ou menos na... Desse aqui. Esse pinheiro aqui vai dar 10 metros? Nos galhos? Dá 10 metros. 10 metros nos galhos, pessoal. Esse pinheiro que eu tô filmando aqui. Tá, e daí? Daí eu ia subindo nele de espora, só que era um pinheiro bem mais grosso que esse ali. Daí eu não podia, que a espora é o seguinte, tu tem que... O pinheiro não pode ser muito grosso pra tu chegar a abracar ele da metade pra lá, né? Pra tu ficar com mais segurança, né? Que daí não tem perigo de eu ser escapar as mãos, né? E o pinheiro era muito grosso, eu disse, ah, eu não vou jogar corda. Era no final do dia. Digo, eu vou só na espora nesse pinheiro mesmo. E a casca é mais dura e fui indo, fui indo. Da hora que chegou na metade do pinheiro, resbalou uma espora, resbalou uma espora. A hora que eu fui fincar, a outra resbalou também. Daí eu desci. Desci, caí. A sorte que embaixo era a grama, assim. Caiu de pé? Caiu de pé. Bah, bai. Caiu de pé, daí só deu aquele soco na coluna ali, mas... Quis me atontar, mas foi-se embora, não. É, mas tu tem que... Como é que eu vou dizer? Tem que... E outra coisa, a pessoa vai perdendo medo, né? Vai perdendo medo. Com o decorrer do dia, né? Isso. Vai perdendo medo por você estar subindo num e no outro ali. Quando vê, você está fazendo coisa que nem deve, às vezes. É. Está se arriscando daí. Passa... É. É, eu vi, amigo meu, tipo, subir numa árvore e da árvore passar para o pinheiro. É isso mesmo. Cara, isso aí é uma arriscada do cão. É uma arriscada. Inclusive, eu faço isso. Tem dois pinheiros lá em cima do morro, lá. Que tem duas árvores perto ali. Daí ele é um pinheiro muito alto e muito grosso. Eu subo na árvore, eu subo na árvore, eu subo na árvore, chega lá nas alturas, eu passo para o pinheiro e daí só tomo mais duas batidas de espalha, eu estou nos galhos, né? Aí fica mais fácil, né? Fica mais fácil, né? Fica mais fácil. E essa aqui é a sua casa? O senhor fez essa casa aqui? Na verdade, isso aí é um galpão. Quando eu vim embora para cá, eu já projetei. Inclusive, as madeiras de cerne, os esteios, eu trouxe lá do salto. Eu ganhei lá do salto e trouxe, porque aqui para nós não tem madeira de cerne, né? A região aqui. Daí eu já tinha projetado esse galpão para guardar o carro e guardar as coisas, o mantimento, né? Daí fiz esse galpão. Daí como? Digo, não, eu vou fazer um cantinho até nós fazermos a casa, fazer um cantinho ali para nós morar ali no galpão. Que eu estava escrito naquela casa da... aquele negócio do governo lá, das casas da Dilma, como é que era? Minha Casa Minha Vida? Isso, Minha Casa Minha Vida. Daí a gente estava naquela expectativa, esperando ver se vinha, um ano vinha, outro ano não vinha. Digo, não, eu vou fazer um cantinho para nós morar aqui até vir nossa casa, que depois a gente faz a casa, beleza. E daí foi indo, foi passando, daí já deu tudo aqueles rolos de governo ali, cancelaram o plano. Daí agora eu estou me programando, quero fazer, eu vou fazer minha casa agora para o ano que vem, vou fazer minha propriedade, daí aqui na frente, ali onde está aquelas galinhas mais ou menos. Ah, tu vai fazer uma casa... Vai ficar só galpão daí para guardar mantimento, né? Não vai deixar de aproveitar aqui, porque aqui já era um galpão, né? É um galpão, na verdade. Você que aproveita, você fez o quê? Quantos quartos tu fez aqui? Eu fiz, na verdade, tem só a cozinha e um quarto, né? Daí grande, fiz as peças grandes daí. Mas nós já dormimos aqui, época de festa, que a minha família é muito grande, às vezes eles vêm para casa no final de semana, já ponhamos colchão no chão aqui, a cama lá, já dormimos até em 12 pessoas aqui, nessa casinha aqui. Daí lotamos de lá e 12 pessoas aqui. Pois é, e essa casa aqui, ela é bem antiga a propriedade, né? Bem antiga. Tem galpão. Vamos lá, vamos mostrar um pouquinho ali. Vamos mostrar, está chovendinho, né? É, a região aqui é dessas garoas do Nordeste, né? Que a gente chama. O Nordeste aqui para nós é muito... É, ela está garoandinho bastante. Está garoandinho bastante. Olha só aqui, gente. Como é que é? Quantos anos o senhor chegou a me falar quantos anos tem aqui? 57 anos que o meu sogro morava aqui. E ele chegou aqui e não tinha nada? Não tinha nada. Como é que era o nome dele? O senhor Rufino, Rufino Pereira dos Santos. Ele é natural do Rufino mesmo ali, da cidade do Rufino ali. Inclusive o vô dele foi um dos fundadores do Rufino ali. E daí tem pé de planta aqui de 50? Isso aqui é um perufigo. É um pé de perufigo, inclusive. O que é um perufigo? O perufigo é a pera normal cruzada com maçã, que daí deu o perufigo, né? Que vem de uma origem muito antigamente que tinha aqui. Antigamente, se tu ia em qualquer pera, tinha um pé desse aí. Hoje é raro o lugar que tem. É, eu não tinha filmado o pé de perufigo. Gente, isso aqui é um pé de perufigo. É uma pera. Isso. É uma pera cruzada com... É a família da pera, né? Cruzada com maçã? Com maçã. Com maçã, que legal. E aí, e é engraçado, né? A propriedade, você vai plantando as coisas, né? Como aqui, ó, na frente da sua staipa. E aí as coisas vai ficando no meio do mato. Vai ficando no meio do mato aí, ó. Inclusive, quando nós viemos pra cá, aqui tava bem mais pior. Agora até, na verdade, tá meio feio e sujo mesmo. Mas tava bem mais pior, assim. Porque daí só os dois velhinhos, coitados, não podiam fazer muita coisa, né? Então eles atingiam do gadinho. Atingiam do gadinho. E sobreviam. Aposentado e tal. Vamos se escapando aqui. Pois é, e essa taipa aqui foi o teu soco que fez? Isso. Como é que é o nome dele mesmo? Seu Rufino. Seu Rufino, olha só. Isso aí é pedra puxada, aboi. Aboi, aboi. Tudo em zurra. Tudo em zurra. Quando ele veio pra cá, inclusive, o ano que eu me mudei pra cá, ele ainda tinha os boicarreiros dele certinho. As éguas de cargueiro também, que ele puxava lenha no cargueiro. Pinhão. Os pinhão que ele tirava eram tudo puxado nos boi e nos cargueiros. E você puxa no quê? Hoje eu tenho um tratorzinho. Coloca uma carreta e vai puxando. Faz uma carretada de pinho. Faz uma carretada de pinho. Na verdade, assim, quando o tempo tá bem bom, a gente vai cedo pro mato, já leva o almoço, almoça lá, só vem de tardinho. Daí de tarde está com a carreta cheia, vem pra casa. E de bulhar, como é que o senhor de bulha? Vamos chegar aqui. Vamos, vamos. Deixa eu pegar aqui uma arruda. Dá licença aqui. Vou pegar uma arruda. Vou pôr atrás da orelha aqui, ó. Tem um jardim bonito aqui na frente, né? Agora, na verdade, ele tá meio inovado. Ó, tem flor. Tem uma gostadeira aqui. Aham. Olha só. E essa árvore aqui, qual que é essa aqui? Essa aqui é uma árvore que existe jardim. Ela dá uma florzinha roxinha. Dá uma florzinha roxinha bem nildinha. Só que eu não sei o nome dela, especialmente. Que nem aquela ali, ó. Aquela ali é a camélia. Camélia, aham. Camélia. Dá aquela flor. Rosa. Tem a rosa e essa daqui é quase roxa, como se faz. Essa aqui é uma camélia também. Uma camélia. Uma camélia também, só que a flor dela já é diferente daquela ali. Ela já é mais roxa. Mais roxa do que aquela ali daí. Legal. Vamos. Tem os pés de pesqueiro, velho antigo. Goiaba. Goiaba muito boa, que é essa aqui. Essa é a goiaba serrana? Goiaba. Goiaba que o pessoal chamava, né? Goiaba, isso. Isso aqui é fumo brabo, esses pés aqui? Esse aí é fumo brabo. Na verdade, isso aí é fumo brabo. Gente do céu, o tamanho desse pé de... É o mato brabo, porque eu já acerrei ele umas quantas vezes, daí ele volta. Já tirei ele, daí ele volta, como se passa. Ó, aqui tem uma... Como é que é? Uva, né? Como é que é? Isso, uma parreira de uva. Parreira. Uma parreira de uva. Essa aqui é uva de tapeira mesmo, antigamente. Aquela uva que... Tá aí há muitos anos. Muitos anos plantada aqui. Legal, muito bom. Muitos anos plantada. Olha aí, um pé de goiaba serrana dessa aqui, ó. Que é a goiaba, que nós chamamos. A goiaba, é. Olha aqui o tanto, ó. É? Olha aí, ó. Tá pro chão aí. Olha aí, gente, ó. Olha só. Isso que já foi catado bastante, inclusive. Minha sovinha tava aqui hoje, já veio catar um balde cheio. Olha só o tamanho dessa aqui, gente, ó. Ó, goiaba. Goiaba serrana. Segura aí na mão pra me filmar aqui, mostrar pro pessoal. Ó, o tamanho que é a goiaba. E aí nos mata aí tem... Essa aqui ainda é pequena. Nos mata aí tem fruta, mas vende esse tamanho. Rapaz, mano. E é uma coisa bem típica nossa. Bem típica nossa da serra aqui. É essa goiaba. Antigamente o pessoal vendia, né? Vendia. Tirava assim pra vender. Nossa. É que hoje... Hoje... Na verdade, o ano passado teve um... Eu tenho bastante parente ali em Lares. Até falaram pra mim, mas por que tu não traz umas goiaba pra vender? Tipo, ah, mas acho que não dá certo, não sei o quê. Mas era um negócio da gente pensar. Ainda mais aqui, que dá bastante goiaba graúda, né? Bastante graúda. O cara levar ali, eu acho que seria um ramo de negócio bom. É. Só que também ela é bem no tempo do pinhão. Bem no tempo do pinhão. Daí tu teria que tirar aquele tempo também e já ia perder um pouco de pinhão. Perde. É, porque você que tira de duas pinhão, você perde pouca coisa. É, de pouca coisa. Os papagaio comem pouca coisa. Tem muito papagaio, hein? Tem, tem bastante. Esse aqui, eu queria que o senhor falasse, como é que é o nome disso aqui? Funcho. 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 Ele é usado pra quê? Isso aqui, na verdade, é um chazinho muito bom, de antigamente. Isso aqui, antigamente, quando não tinha remédio, assim, pras crianças, a minha avó, essas pessoas mais antigas, usavam muito, assim, pra ferver e colocar, ferver e colocar no imbigo das crianças, das criancinhas, que daí não tinham, não é que nem hoje em dia. Não tinha remédio. Isso, tinha o remédio. Então, eles ferviam, faziam, faziam um tal de implácido e colocavam, assim, quando dava cólica na cólica de imbigo, colocava ali, aliviava, aliviava a cólica do neném. Viu, que coisa. E também fazia o chazinho pra tomar também. E tanto é que ele é cheiroso. Ele é cheiroso. Ele pode até comer, ó. Ah, ele pode comer? É gostoso. Vamos comer. E é um remédio até hoje, ó. Ele vem ser um antibiótico, uma coisa assim. Isso, vem ser um tipo de antibiótico. Hum, e é gostoso. Sabia, Nereô? Nunca tinha comido. Ah, é? Nunca. Até eu lembro da minha avó fazendo chá. Isso, chá. Chá de funxa. Hum, hum. É. E aqui tem a cobertura que é do espinhão que a gente usa daí. Olha só, gente. E tem uma espinha aqui muito graúda, olha só. Muito graúda. Muito graúda. Esse aqui foi um dia de serviço? Não, foi dois dias de serviço. Dois dias. Dois dias de serviço. Dois dias. É. E pra catar espinhão, como é que você cata? A gente cata nessa máquina aqui. Ah, você tem máquina. Na verdade, aqui eu tenho uns implementos que eu já não tirei. Eu vou tirar isso daqui, que daí é pra gente colocar todo o pinhão aqui, né? Hum. Você faz um estoque aí, tipo, de... Você enche de pinha aqui, tudo isso aqui? Enche de pinha. Na verdade, a safra inteira a gente enche aqui. E aqui, assim, esse espaço aqui fica tudo um monte grandão aqui, assim, que eu coloco. Ah, tu vende tudo numa pancada só. Duzentos, duzentos e cinquenta sacos. Na verdade, não é numa pancada só, né? A hora que um exemplo que enche aqui, ó. Que eu calculo que dá uns vinte sacos, eu já vou despachar. Hum, vinte sacos é mil quilos. É. Que nem agora tem os pinhão do cedo, esse que nós temos tirando agora. Eu vou tirar aí mais uns cinco dias, uns cinco dias tirando, daí já cato pra vender daí. Tá certo. Olha só, deixa eu mostrar aqui o pinhão, ó. Agora, o teu pinhão, ele é um pinhão diferenciado, né? Isso, a região aqui é muito abençoada porque é um pinhão diferenciado, não... É poucos lugares que tem, assim, pinhão que nem aqui, né? Graúdo e um pinhão bonito. Pinhão fresco, né? Pinhão fresquinho, a massa. E daí é outra coisa, né? Eu não colho pinhão verde também. Eu só colho pinhão maduro, né? É, eu vi. Eu vi, ó. O pinhão verde, o pessoal coloca lá na banca do mercado, o mercado acaba comprando. Chega lá com uma semana e ele precheia, ele fica aquele pinhão feio. Daí o que é que acontece? Por causa, o mercado não quer perder dinheiro, né? Então, enquanto ele não vender aquele pinhão, ele não vai botar outro pinhão lá. Daí aquele pinhão, ele vai abaixar o preço pra poder vender. E daí o preço que ele vai abaixar lá estraga o nosso lugar aqui. Tá certo. Só que tem muita gente que colhe pinhão verde, hein? O que que é colher pinhão verde, assim, pro pessoal que não conhece? É, ele não espera a época. Por exemplo, pinheiro que é lá pro dia 25 de março, que ele tá bom de tirar, ali pro dia 10 eles já tiram, já vão tirando lá. Já vão tirando. Por quê? Porque se eles esperar a época, às vezes eles não dão conta de tirar tudo. Daí já perde. Então, esse atraco tirar antes que é pra... E perde qualidade. E perde qualidade. Eu vou dizer uma coisa pra você, Nero. Eu comi agora um pinhão na casa de uma pessoa esses dias, uma semana atrás. E o pinhão tava meio verde. Ele não tava bom. Ele não era um pinhão de qualidade pra comer. Não, não. Ele é... Deus o livre. Não tem nem gosto, né? É. Ele fica uma massa mole aguada. Exatamente. Uma massa mole. É. Bem isso que você tá falando. E aí você tem uma máquina aqui de bulha. Tem uma máquina aqui que... Vamos mostrar. Vamos mostrar ela aqui. Não sei o que dá... Apaguei e vamos dar a volta aqui. Como é que é? Isso daqui foi tudo o taipa que o meu sogro fez aqui. Puxou as pedras de carro de boa e de zorra. E foi fazendo as taipas aqui pra fazer o pátio aqui da casa, né? Foi fazendo aqui. E hoje tá servindo como abrigo das pinhinhas ali, né? É verdade. É verdade. Você veja bem. É uma coisa que às vezes passa, né? É. Um serviço que você faz passa de geração pra geração. De geração pra geração. Bem isso aí. Vamos mostrar. Daí a máquina que nós tivamos falando que tá tapinhão. Daí ela é ligada na... Ela é a luz, né? Aham. É a luz. Daí você desfalha o pinhão lá que essa aqui não quebra a pinha. Tá. Essa aqui foi das primeiras máquinas que surgiu na Urupema. Foi essa aqui. Quanto você pagou nessa máquina, uma pergunta? Essa aqui, na verdade, foi... Eu não morava aqui. Foi meu sogro que compraram. Eles compraram na época da Microbacia. Compraram em seis sócios. Em seis pessoas. Saiu, na verdade... 70 pilas pra cada sócio na época. Nossa, que brota. 70 real pra cada... Foi custeado e tal. Em seis, em 142. É. Foi custeado. Olha só, gente. Só que hoje daí é só nós que temos anos daí. Os outros daí todos já compraram máquina daí. Tá. Daí é você desfalhar... A gente desfalha lá. Quebra a pinha lá. Aham. Debulha ela. Debulha ela lá. Daí com uma caixa plástica, despejo aqui, ó. Enche isso daqui, ó. Uhum. Daí... Daqui ela vai caindo na peneira, que a peneira vai chacalhando aqui. Uhum. Ela vai mexendo. A falha vai caindo aqui já no meu automóvel, que eu fiz. Ah, só. É um... Tipo um carro de mão? É um carrinho de mão, só que ele é maior, né? Daí a gente já vai despejando ali as falhas. Enche a falha aqui. E os pinhão vão passando pra cá. E aqui daí a gente coloca os sacos já, as bolsas, né? Aham. Então coloca aqui, ó. Que daí aqui tem a regulagem, aqui, ó. Fica duas pessoas aqui, ó. Um ali e outro aqui. O que é que acontece? Fica aqui. É que às vezes daí passa algum pinhão falhado, algum pinhão, às vezes que o rato já tenha comido um pouquinho. Daí a pessoa tira aqui pra não ir no saco, né? Ah, tá. Ele chega a separar mais grudo, mais miúdo, mais graúdo ou não? Não, não. Tudo pinhão. É tudo pinhão. Tudo pinhão. Quantas pessoas trabalham nessa máquina? Trabalho... Nós já catemos em duas pessoas já, mas o ideal nela é trabalhar com quatro pessoas. Quatro pessoas. Quatro pessoas mesmo. E daí pra ter rendimento. Daí quatro pessoas pegando aí o horário comercial que a gente diz, das oito, obedecendo o horário comercial começando às oito da manhã, indo no meio-dia, da uma às cinco e meia, já cá temos quarenta e cinco sacos no dia. Quarenta e cinco. Duas toneladas e... Duas toneladas e pouco. Duas pessoas lá despejando, duas pessoas no meio, ajudando a espalhar ele. Aham. E duas aqui no saco. Show de bola. Deixa eu mostrar uma coisa aqui que me chamou muito a atenção. De tanta falha... Olha aí, ó. Isso aqui tem falha de anos. Que na verdade... Olha só, gente. Tudo quanto é pinheiro. Esse aqui é pinheiro, era o cara novo. Pinheiro era o cara novo, que a gente despeja as falhas. Aham. Olha só a altura aqui, ó, os pinheiros. Aqui pode até filmar aqui no pinheiro ali as pinhas. Ah, sim. Olha só. Aqui tem uma particularidade, Nere. Fale pra mim o que tem aqui. Ó. Ali tem duas pinhas que é desse ano, que é as duas pinhas maiores. E tem três pinhas novinhas ali, ó, que é do ano que vem. Ele já tá polinizado. Já tá polinizado já. O ano que vem. O ano que vem ali, ó. Como é que... Tá, e daí fale essa questão de polinizar pra pessoa que não conhece. Como é que funciona? É, polinizar existe, ó, que nem esse pinheiro aqui, ó. Esse pinheiro aqui é o macho, ó. Ó, pode ver que ele não é de pinha. Ele tem... Ele é o macho. Ele tem o polezinho ali, ó. Então, o que acontece? Na época dele ali, ali em novembro, ele aflorece, tipo, uma florzinha assim, ó. E daí sai o pole. O vento joga o pole, joga aqui no pinheiro fêmea, aqui, ó. Que é o que dá a pinha de pinhano daí. O pinheiro macho não dá pinha, mas... Não dá pinha, mas ele dá o pole. Ele dá o pole. Ele poliniza. Ele poliniza. Senão não teria como dar pinha daí. Aqui praticamente é quase um aterro de... Na verdade... Olha só, gente, dessa linha. Esse pedal aqui, ó, ele vinha bem aqui, ó. Ele começava daqui, assim, ó. Aqui já ia baixando, assim, ó. Pá! E aqui tá cheio de falha. Olha, gente. Há muitos anos. Deus, meu sogro, quando catava o pinhão, já catava aqui. Quando eles catavam a dedo, não tinha essa máquina aqui, já era aqui mesmo. Pá! E aqui tá nascendo pinheiro. Tá nascendo pinheiro, ó. Que legal. Até, na verdade, se a gente quiser fazer uma reserva aí, plantar pinheiro, é só vir aqui, que tá fácil, ó. Tirar, colocar num saquinho, transplantar, sei lá. Sim, justamente, é. Porque aí, ó, como você tá vendo, é várias mudas, né? Tem aí, ó. Cara, é muito legal. E você se criou no sítio, assim? Me criei no sítio, nos casos. Tirando pinhão, essas coisas. Tirando pinhão. O meu pai, ele, na verdade, ele já... A vida inteira, ele morou, assim, capatagena pros fazendeiros antigamente, né? Vou mandando aqui pra nós mostrar. Ele morava lá, daí eu nasci, me criei, ajudando meu pai na liga, né? Aí, com três, quatro anos aí, eu já ia pro galpão. Tirando leite lá, eu ia lá junto lá. Como seu filho? Quantos anos você tem de seu filho? O meu filho ali? É. Tem três anos. Três anos. Três anos. Meu filho. Que legal, né, cara? Já é uma geração passando pra terração. Agora eu já tô passando pro meu filho, né? É. Pois é, Nereu. E esse reachozinho ali, ó? Eu tô vendo que você tem lá um coxo d'água, pra quê? É pro... Com as vacas, o gado, a criação toma água ali daí. Se mais fácil é ela tomar naquele coxo. Eu nunca tinha visto o Carlos lá mostrar. Pois é, daí o senhor tava falando do seu pai. O seu pai, ele era capatai de fazenda. Ele não tinha terra. Capatai de fazenda, não tinha terra. Depois, daí, teve uma época que ele comprou o terreno dele. Daí a gente foi morar no terreno dele, construir tudo lá. Daí moremos um tempo. Como proprietário, meu pai plantava batatinha, tudo. Batatinha, semente. Uhum. Só não faço descrição, né? Ah, essas pedras, né? Deslajadas aí. Pedra sabão? Isso. Pedra sabão. Pedra sabão. Ah, tá. Daí o gado vem tomar água aqui, ó. Pede tomar lá, toma aqui, ó. Ah, legal. Vamos aqui daí. Água mais limpa daí. Você fez uma calha aqui. Fiz uma calhazinha aí de madeira mesmo. Ah, olha só. Até, inclusive, tem que limpar ela, que já tá suja já. Mas aí, corre direto no coxinho. Agora, é um diferencial da Urupema, essa água, né? A água nossa aqui é uma riqueza. Graças a Deus, a melhor riqueza que a gente tem é uma água dessa aqui. Água pura mesmo, né? As água aqui mesmo assim, Deus do livre. A gente pode, nem daquele, chega nessa época aqui, é mais gelada que as da geladeira, até. É verdade, é verdade. E saúde, né? Uma água dessa pura aí é uma saúde imensa. Aí os maços aí, aí é cheio de olho d'água, mina d'água. Eita, chovendinha, a câmera não pega e nós estamos no meio da chuva, na verdade. No meio da chuva, é. Pois é, me conte uma coisa. O que você aprendeu com o seu pai, de principal, assim? Hoje, na verdade, eu tenho muito a agradecer, primeiramente, a educação que ele me deu, né? Porque eu acho, assim, que a vida, hoje em dia, hoje em dia, vai tudo se a pessoa não tiver educação pra... E tudo tem que ter uma educação e um jeito pra falar, né? Não é um exemplo, eu moro no sítio, vou ali na cidade ali, preciso comprar tal coisa. Se você não tiver uma educação pra você chegar lá e comprar, você acaba não conseguindo aquilo ali, né? Às vezes, arrumando até confusão, né? Então, eu agradeço muito a educação que ele me deu, que a gente tem a educação, o respeito e a honestidade, né? A honestidade, tanto é que eu já, eu do meus, Deus do meus, meus 17 anos, eu saí de casa, fui trabalhar fora, numa época, que eu arrumei um serviço, fui a tempo, morei cinco anos em Braço Norte, lá. Cidade? Na cidade de Braço Norte, ali. Na cidade. Daí, fui morar em Braço Norte, lá. Tanto é que o meu patrão, o patrão que era meu lá, ele, todo ano, ele liga pra ver se eu não quero voltar a trabalhar lá. A gente, daí, isso aí vem tudo da educação, né? A gente honesto, trabalha certinho, honestidade, pra não, nos casos, não mexer no que é dos outros, né? Toda a vida trabalhar certo, com honestidade. Então, eu agradeço muito a ele, por essa educação que ele me deu, né? E com o seu sogro, o senhor já faz uns par de anos que lidou, né? Com o seu sogro aqui, né? Isso. O que o senhor aprendeu com ele também? Na verdade, na verdade, com ele também, eu te muito agradecer, quero muito bem ele. Eu aprendi muitas coisas também, que às vezes, que eu não tinha aprendido com o meu pai. Um exemplo, que nem o meu pai era, ele morava mais em fazenda, né? Ele dava com gado, né? Dava com gado. Então, o que é que acontecia? Nas fazendas, era bastante gado, que os fazendeiros tinham. Não sobrava tanto tempo pra gente tirar o pinhão e sobreviver do pinhão, né? Que daí a renda era outra lá. E que nem aqui com o meu sogro, já era diferente. Tinha o gadinho só pra ter mais um arrendinho ali, mas o especial era o pinhão. Então, eles se dedicavam mesmo no pinhão e daí já era diferente, né? Era tudo a boi carreiro, tinha que puxar. Se tivesse que puxar uma leira no boi carreiro, se tivesse que puxar um atora, um esteipo, um galpão, tinha que ir lá no mato, derrubar a machada, puxar no boi carreiro. Então, daí era mais sofrido, assim. Não que o meu pai não sofreu também, naquela época também tinha as dificuldades, né? Mas por ele, assim, já morar em fazendas, os fazendeiros já tinham mais recursos lá, né? Daí se tornava um pouco mais fácil. Mas eu aprendi muita coisa com o meu pai também. O meu pai era carpinteiro, ele fazia a casa... O senhor aprendeu isso aí também? O senhor que fez aqui a sua casa, o seu galpão? Eu fiz. Que legal, mano. Eu fiz ali. Beleza. Então, eu não tenho medo, assim, de carpinteiro, de fazer qualquer coisa também. Por fazer uma casa, um galpão, aí eu faço. Com pedra o senhor luta daí? Não, não. Não luto. Com pedra não. Com pedra não. Eu até tenho um apelido, lá no Cedrinho, lá eles me chamam de Nereu Taipeiro. Por quê? Porque o maior taipeiro, o melhor taipeiro que existiu no mundo, o nome dele era Nereu. Ah, tá. Daí, por ser Nereu, eles me chamam de Nereu Taipeiro, mas eu não mexo com... É taipeiro? Uma taipinha que nem aquela ali, assim, se cair ali, eu vou ali e pelo menos vou. Vai ali a jeito. É, eu vou ali a jeito, mas não é o meu ramo, no caso. Tá bom. Qual é uma mensagem que o senhor deixa para as pessoas? Vamos terminando aqui. Isso. Qual é a mensagem que o senhor deixa para as pessoas, assim, que querem ir para frente na vida, que querem prosperar? É, na verdade, primeiramente a pessoa, a honestidade, né? A pessoa, eu acho assim, para a pessoa que quer ir para frente na vida, ela tem que ser primeiramente honesta com as coisas. Não querer, assim, só lograr os outros. É, tem pessoa que só pensa em si próprio, né? Só pensa, ah, mas se estiver bom para mim, beleza. Não, a pessoa não pode ser assim. A pessoa tem que ser honestidade e não desistir, né? Não desistir faz ter persistência no serviço. Ah, não deu certo hoje, mas amanhã já dá. Vamos trabalhar mais que amanhã já dá certo. Tá bom. E a honestidade em primeiro lugar, né? Tá bom. Muito obrigado, Vindero. Beleza. Agradeço o senhor aí pela prosa. Nossa, valeu a pena. Foi uma aula de pinhão hoje. Uma aula de pinhão, é verdade. Tá bom. Então vamos passando aqui que eu vou filmar mais um pouquinho. Aqui tem um tratorzinho que eu comentei lá. Aham, Valmet 65. Valmet 65. Ô, tratorzinho bom, né? Bom, esse aí faz três anos que eu tenho aí, não. É o que me ajuda. O senhor faz um serviço para fora, alguma coisa? Às vezes faço muito roçada. Eu tenho a roçadeira lá que nós passamos lá. A roçadeira é boa. Eu faço muito roçada para fora, assim, um pouco. E daí aqui, por ter pouco trator, às vezes chega nessa época, eu faço muito serviço com carreta. É puxar uma lenha para um vizinho, puxar às vezes uma pinha, umas pinhas que estão lá no mato, lá. Então eu faço muito. Às vezes daí eu estou tirando pinhão, um vizinho liga, eu diz, não, não. Então me aguarde de noitinha que eu chego. Eu termino durante o dia minha lida de pinhão, de noite engato a carreta e vou lá. Ah, é bom. Não, um trator é um desempenho, né? Um trator é um desempenho. Vou checar aqui, eu quero filmar um pouquinho a sua esposa para nós terminarmos. Só para meio bagunçado. Não, eu vou filmando assim, ó. Olha só, gente, que fogão bonito aqui. Obrigado, tá? Agradeço a senhora por deixar ela filmar, tá? Ah, ok. Um abraço. Como é que é o seu nome? Gessi. Gessi. Você é feliz aqui? Muito feliz. Ah, então tá bom. Isso que importa. Com certeza. Um abraço e eu vou terminar de filmar lá fora, então. Tá certo. Nossa, aqui tá muito quente, tá muito gostoso aqui dentro. Então, pessoal do canal, peço para você aí que está do outro lado, deixe seu like, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal e vem com a gente, que aqui tá cheio de vídeos nesse estilo. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Vai aparecer um link aí para vocês de outro vídeo nosso da Roça. Clica nele e vai assistir. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigado, gente. Eu vou dar mais um giro bonito aqui fora. Olha só. Tá chovendo, mas... Aqui é a chuva lá fora e garoa aqui dentro. Como é que é? Pinga, né? Pinga aqui dentro, é a chuva lá fora e pinga aqui dentro. Tá, muito obrigado. Valeu.